Quatro dias se passaram e o bicho segue pegando Afinal, o Sean Strickland foi assaltado no UFC 297 Porque se sim, ele merece a revanche imediata A coisa tá tão feia que John Wannick, principal narrador do Ultimate desde 2016 Tá falando em abandonar o esporte de tanto hate que tá recebendo online Motivo? Ele viu vitória do Duplessis no Canadá E não foi só ele, muita gente boa pensa da exata mesma forma Exemplo, Robert Whittaker, Demetrio Johnson, Kenny Florent Joe Sonnen inclusive acha que o sul-africano venceu todos os cinco rounds A maioria, 13 dos 23 sites especializados que pontuaram a luta em tempo real Concordam com a decisão oficial Mas essa não é a ideia que predomina na internet Dana White, Joe Rogan, os integrantes do podcast do sexto round Eu, Lucas Carrano e André Azevedo Todos viram a vitória do Sean Strickland até fácil de pontuar Se ainda considerarmos que no round mais claro pro Duplessis, o quarto Ainda rolou de fato uma cabeçada ilegal Que fez muito sangue correr e prejudicou a visão do ex-campeão E você reassistir a luta com a informação de que 60% De tudo que o Duplessis soltou Foi no vazio ou ficou na guarda do Strickland A sensação de injustiça aumenta Ainda tem um ponto aí fundamental que precisa ser considerado Quem perdeu? Quem esteve do outro lado da espada nessa decisão contestável, apertada, dividida? Porque tenho certeza absoluta que se um campeão impopular tipo Aljamã Stalin, Tyron Woodley Perdesse o cinturão da exata mesma maneira Não haveria comoção popular Pelo contrário, muitos de vocês dariam graças a Deus No melhor estilo, não merecíamos, mas precisávamos Ou até roubado é mais gostoso O que me leva a crer que em muitos casos Não é exatamente um clamor por justiça Pura e simples E sim a vindicação daquele indivíduo específico Porque Strickland virou porta-bandeira O representante de um público mais conservador Ou que simplesmente não aprova politicamente correto Pautas identitárias O pós-modernismo que tomou conta do ocidente Ou, de repente, daqueles que carregam e botam pra fora traumas de infância Assim como ele É, de fato, um baita exemplo de alguém que saiu das piores condições Cheio de cicatrizes e mesmo assim chegou no topo E nadar contra a correnteza, qualquer uma que seja Demanda bastante coragem e resiliência Porque as consequências de se posicionar contra um sistema estabelecido não são poucas É até meio que uma tempestade perfeita Porque pra um cara como Strickland ter voz no meio cultural americano Só no MMA mesmo e com um patrão como o Dana White Nenhuma outra empresa americana de grande porte toleraria um décimo do que o cara fala É um mercado extremamente politicamente correto E por isso essa dupla destoa tanto Então Strickland é isso Pra um grupo representa um ponto de vista, uma causa É dos nossos E independente de você gostar ou não Tem seu carisma, é corajoso, transparente Dizem por aí que a personalidade é a maior força do universo E isso explicaria mais um caso de sucesso É por isso que o público tá tão revoltado na internet A ponto de fazer o narrador pensar em pedir as contas Não é exatamente pela pontuação Que também não foi das piores que já vimos E nem pelo jogo agressivo de jab direto Que é eficiente e tal Mas não é o mais plástico do mundo Uma das seis últimas vitórias do Strickland foi por nocaute É um cara que vence a decisão Mas no final das contas, meus amigos Como sempre digo aqui no canal Dana White é apenas um intermediário Entre atletas e a vontade do público O papel dele é simples Prover o que a maior quantidade de pessoas quer Israel Adesanya tá voltando com o title shot Exatamente porque há toda uma percepção de popularidade Beleza, o cara é o segundo maior peso médio da história Foi campeão dominante Númerou um peso por peso, etc, etc Mas isso vem em segundo plano O primeiro é demanda De novo, se o Jamão Sterling fosse dominado em cinco rounds E depois tirasse um ano sabático Voltaria pegando o top 15 Não disputando o título Muito menos numa divisão com tantas alternativas Como é o peso médio Só que e se a Adesanya já for menos popular Do que o Strickland? E se a comoção pelo cara continuar crescendo Fazendo barulho? Dana White tem compromisso com o público Não com o Easy Poderia mudar facilmente de opinião Agora, pra deixar claro Não é curtida em rede social E comentário desaforado que vai fazer o trabalho E sim, os números de bilheteria E principalmente os pay-per-views vendidos no UFC 297 A bilheteria bateu o recorde histórico da arena Mas é bem verdade Que o teammate não pisava no Canadá faz tempo E havia ali uma demanda reprimida O que mais importa são as vendas de um card Que, em termos de popularidade Strickland carregou sozinho Sem qualquer auxílio Se esse número bate na mesa do Dana White e agrada A gente pode facilmente ter uma reorganização Na divisão até 84 quilos Como? Simples Faz duplessis versus Strickland 2 E Hanset Kimaev contra Israel Adesanya Cinco rounds Na Arábia Saudita Dia 22 de junho Mas Renato Se os números forem bons A empresa pode considerar Levantar o Strickland Pra colher de novo mais à frente E vai que a segunda luta com duplessis Na sequência gera outra derrota E o cara fica à deriva Aí a gente volta pra minha ideia original De Strickland versus Hanset Ou faz a vontade do Eugene Berman Principal treinador do Adesanya Que gostaria de voltar direto contra o Strickland Pra tirar teima Nesse caso O Hanset iria direto pro duplessis E o Dana White cumpriria a promessa Ele garantiu o tireo shot pro lobo Em caso de vitória sobre o Kamaru Usman A real é que com esses quatro Não tem muito como errar É exatamente por isso Que o peso médio Vai ser a galinha dos ovos de ouro Do UFC nos próximos anos O meu ponto é que Strickland pode já ser o mais popular Entre todos eles Pelo menos nos Estados Unidos Maior mercado consumidor do mundo Esse poder com toda certeza Traz grandes benefícios Quem sabe até uma revanche imediata Pra quem tá ultrajado Também vale lembrar a importância De timing e disponibilidade Adesanya enfrentaria o duplessis No UFC 293 Foi o Strickland A primeira defesa do Strickland Seria o Hanset Kimaevi Foi o duplessis Quem sabe um probleminha aqui Não abre espaço pra um cinturão interino Ou um timenzinho ali Não favorece o Strickland Que tá sempre pronto fazendo sparring Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês concordam comigo Que há esperança Pra revanche imediata Pro Sean Strickland Ou forças ocultas Impedirão Levarão o UFC Pra outros caminhos Ele vai acabar esquecido Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Não fecha essa janela Sem deixar o like Sem clicar Na mãozinha positiva Por favor Ajuda bastante A gente circular pelo YouTube E claro Não perde a resenha de ontem Em que eu falei Sobre a possibilidade De termos Amanda Nunes Versus Chris Borg 2 Como luta principal Do UFC 300 Clica no link aqui E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E aí E aí Obrigado.